Vamos lá pessoal, pergunta interessante, professor Júlio, posso fazer uso campeão após 60 dias? A resposta é sim, 60 dias é para você não pagar multa, 180 dias a multa fica maior, mas você pode sim fazer inventário a vida toda, inventário do falecido a falecido, é um direito que você tem para regularizar não só as dívidas do falecido, se é que tem dívidas, mas também os bens, tá bom? Então não é o inventário que tem que ser feito em 60 dias, ele deverá ser feito para não ter multa, mas eu posso fazer a vida toda só para ficar mais caro, para ficar mais oneroso, porque tem multa e a multa não é do Poder Judiciário, a multa na verdade é da Fazenda, da Fazenda Estatual. Vamos lá, vamos estudar, todos esses artigos são importantes, são disposições gerais do novo CPC, do atual CPC, então eu quero fazer comentários importantes. O artigo 218, ele esclarece os atos processuais, e os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após o decorrido dos 48 horas. Então, importante, inexistindo o preceito legal, o prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Será considerado também tempestivo, tempestivo, o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, também informação importante, tá bom? Um abraço e até a próxima. Também um tema importante, né? O artigo 219 do Código de Processo Civil, do novo, do atual, ele trata da contagem de prazos, né? E essa contagem, inclusive, tevemos uma mudança, porque são em dias úteis. O artigo 219 esclarece muito bem que na contagem de prazo processual, nós vamos trabalhar em dias estabelecidos por lei ou juiz, vamos computar, né? O próprio artigo fala, computar serão somente os dias úteis. Então, a contagem do prazo processual, processo civil, dias úteis, tá? O parágrafo único disposto naquele artigo 219 aplica-se somente aos prazos processuais, tá bom? Então, dica dada, informação importante também para você, não é real. É, o artigo 220 do novo CPC é um artigo importante para os advogados, porque ele vai tratar do recesso forense, né? A famosa férias, né? Do advogado, advogada. O artigo 220, ele esclarece o quê? Que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre o dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, inclusive ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Os juízes, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, também os auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPT. Então, é as férias do advogado, né? Dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. É o recesso forense para o fórum, né? Então, só caráter de exceção. Durante essa suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamentos também, tá? Então, tema também importante que merece sua atenção para você dominar o assunto processual, tá bom? Um abraço e até a próxima.